Como folha seca ao vento Destino nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim Sozinho Já cansado de te procurar Dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro teu rosto Em meio a multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar Pra minha vida Todo meu mundo Tô procurando você Que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for eu vou até o fim Eu continuo em busca desse amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz A mão em cima do alto, vai! Coisa linda! E já cansado de ir e te procurar, dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro teu rosto, em meio a multidão É só desilusão, preciso te encontrar Olhar em seu olhar, pra você me entregar A minha vida, todo o meu mundo Tô procurando você, que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar, por onde for eu vou até o fim Eu continuo em busca desse amor, pra me fazer feliz E a solidão do meu peito eu vou tirar, é o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Tô procurando você, que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar, por onde for eu vou até o fim Eu continuo em busca desse amor, pra me fazer feliz E a solidão do meu peito eu vou tirar, é o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Eu sei que você, que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que você, que com certeza já nasceu pra mim